Gameplay, eu não adicionei nada em gameplay pra eles Muito pelo contrário, eles tinham que me ensinar o básico Do League of Legends, então eu tinha que trazer outra coisa O que a gente ia trazer? Energia Trazer energia, os caras lá Principalmente time brabo assim Não tá acostumado a perder, não tá acostumado a dar merda Então quando eu dar merda, o pessoal fica Tava 2x0 Suado, perdemos, 2x1 Mas e aí? E aí? Eles faziam um pontinho Deixa da gente ganhar Faltando um pontinho também? Não deixa Então bora jogar essa porra do próximo jogo aí Com medo dos malucos, tá ligado? Ir pra casa todo mundo junto, jogar um TFTzinho Descria O cara tem gragas e aço É Elise Soup Por isso que eu achei estranho a compra dos caras Eu não vou querer ganho aqui do Jax não Mas se eu sozinho tirar o flash dessa karma Eu quero ela 0-3 já Shake das bandida Problema tem dono Match up daqui rapaziada É só a gente não ficar embaixo da torre O resto, fé com fé Seu compromisso é com os minions Se não tem minion pra matar Você vai pra cima do cara Simples A karma não tá fazendo isso Ela tá me focando Mesmo com o minion low É por isso que eu tô com 11 de parma Ela tá com 10 e tem uma wave imensa Pra eu farmar Ela tá focada em me poucar Mas tá certo Até que a neptomancia Tá certo Sabia o cara flechar E eu flechei mesmo assim né mano O nome disso é Primeiro do dia rapaziada Jacão B e top Eu vou matar só esse cannon Que é a única mina que eu quero dessa wave E vou ajudar o Jacão aqui no negócio Ai um minion level 6 Um minion level 6 Putz grilla Assistência O que? Cara, por que eu boto a DMR? Por que eu boto a DMR? Porque eu não entendi não Eu boto a DMR Porque eu não entendi Não entendi Pra isso cara Precisa de dano? Não precisa É só chegar perto dela Aqui a gente explica com gameplay Rapaziada Vambora Cara, mas tá tendo uma festa no midi Já tô reclamando não parceiro A partir de agora Aqui no top é só alegria Só alegria É um momento feliz Carminha Carminha Eu acho que tipo Chegou muito perto Quer me dar um abraço Cheirozinho Qual foi? Não entendi a vibe não Eu pensei que ia estar flat Por causa dessa porra Eu tô achando estranho Tô achando estranho É, tá estranho Tá estranho Quer um jungle mesmo? É um graga O graga deu vir lá no bot Mas e o Yas? Oh, o Yas apareceu Yas apareceu, gente E o cara continua aqui Será que o cara é doidinho? Tipo, eu tô respeitando Porque se pá aqui, né? Tem gente aqui Mas se pá que é o cara É esse doidinho mesmo? Oi, Carminha Caralho, o cara manja mesmo Do passinho, hein, bro Olha lá Eu tomei um outplay É isso, eu tomei um outplay Fudido Pé por pé Ô, Carminha Eu não vou dar B não, cara Isso aqui, sinceramente É de respeito Não vou mentir não Ficar na lane assim Escaralhando De respeito com ela E com o jungler Mas não tem ninguém me cobrando Então eu vou desrespeitar mesmo Peraí, Carminha Agora não Acho que ela veio pra cima Ela te mandava, Juqueira Se fosse eu Eu te mandava, Juqueira O que isso aqui tá acontecendo No meu top? É o gole No top Dois pontos Mano, o time inimigo tá forte, velho WTF, tá 13x9 Achei que a gente tava como Geral Que isso Minha bot lane tá 17 Que isso Ai, irmão Ai, irmão Eu segurei 3 negros Do time inimigo E a gente perdeu a fight Com 4 pessoas Dando FF Que? Que isso Rapaziada Tá se xingando Que isso Olha lá Os caras tão se xingando Pra caralho Rapaziada Só pra avisar Que tão passando Vergonha Carinha feliz Isso aí, isso aí Isso E não pararam Pra que você vai tentar Ganhar um jogo Que você tá 0-4 E seu Suposto tá 1-5 Sendo que o Jax e o Atrox Estão fidados Pra que, mano? Você perdeu a lane Não tem mais por que jogar o jogo Né, rapaziada Perdeu a lane Acabou o game Aí uma salva de palmas Pra todos os top laners Servidores Que ficam 0-8 Tá ligado? Ficam dando split punch Juntando 2, 3 negros Pra matar KDA Fica lá feião Mas ganha o game, velho Esses são verdadeiros heróis Que não usam capa Rapaziada Esses bot laners aí Suporte e a de carry Que perde a lane Fica Joga top aí Joga top aí Pra tu ver o que acontece Tu nem joga Fica fudido Bora 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 Oh Duas que eu pudrei Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É nóis Botei lane Mimiseta Vambora Vamo de gameplay Obrigado Vai, amiga Ô Rakan Não podia errar Foda-se Puta que pariu Tanca aí Essa porra Rakan acerta alguma coisa Eu também Errei Póra 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 Um Tamek 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 Depender a moral É isso Só juntar Sentir 5 Que é Tudo nosso Não dá face Check Ô, tô digitando muito esse game Mas como? É coisa boa É coisa boa Então, acho Tamek Você era abusado mesmo, meu parceiro O time tá com medo de jogar Uh, bora Bora, porra Só de lutar Caralho Muito bom Duas torres Que delícia Ah, seu gordo Ah, seu gordinho Ai, ai, ai Nada quanto gordinhos Adoro eles Mas esse é um filho da puta Bora, 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 bora E autres Ih, me divorou mermo Ih, uh, uh Cois de novo Ih, uh Hadouken Caralho Hadouken Caralho Hadouken Cara, primeira prioridade Caralho E aí A karma securulou Viado Hi Tô ganhando tempo, mano. Tô ganhando tempo pra caralho, velho. Peraí meu time. Turmão? Não, dive não. Luta essa porra, caralho! Os caras tão sem... Sem nada, velho. Os caras tão sem nada, rapaziada. Se você quer lutar, luta agora, velho. Ai, 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 dive não. É o carambola, Jacão. É o carambola, bro. Ah, cara, os caras tão com medo de jogar, bro. O Hakan errou tudo, errou, errei. Metade das skills, errei. Mas eu sou o Matrox, esse G. Ai, como é, tu? Doi outro ataque, Draven Asso morria, pô. Jacão combina com a gente, morria todo mundo. Mas tudo bem, mágoas passadas. E Asso agora trolou. A gente vai matar ele e vai acabar o jogo. É isso mesmo, time? É isso mesmo, pô. Olha essa torre daí que tá de bom tamanho, mano. Tá ótimo. Vamos pra cima sem medo, time. É isso, caralho. A gente vai ganhar essa merda. Preciso de um triunfo e um reset. Nice! 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 Posso morrer, mano. Se eu morrer, é bobeira. Caralho, tem um Lucian aqui. Que merda é essa? Eu vou lançar um TP, pô. Vou lançar um TPzão aqui, brabo. Ih, vagabundo! Ih, vagabundo! Vai tomar no cu, caralho! Nossa, gala, muito importante, velho. Ela fanchou ainda. Nice, rapaziada! Nice, caralho! Todo mundo juntinho. Opa! Ai, merda. Boa porra! O Gregor tá por aqui, mano. O Gregor tá por aqui. Eu vou 2x1, rapaziada. Eu vou 2x1. Tem um Gregor aqui perto. Uma karma. Não tô nem aí, brother. Que isso, rapaz! Nice, mano. É isso aí, caralho. Tem um dia engraçado te xingando. Xinga de volta, caô. Não xinga não. Se muta. E foca na porra do jogo, rapaz. E foca na porra do jogo.